Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui agora sentada editando esse mesmo vídeo que você tá vendo, mas aí eu tenho que vir aqui, né, fazer essa parte aqui de pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like e vou aproveitar pra contar um pouquinho da receita. Bom, a minha cliente, minha cliente já tinha comprado comigo outras coisas já, me perguntou se eu sabia fazer bolo integral. De cara, eu falei que sim, porque é um bolo que eu não faço sempre, mas semana passada eu fiz um bolo que a gente comeu uma sentada assim, Maurício, Alice, eles amaram. Aí depois, como a filha dela falou que queria paçoca, diet na lateral do bolo, aí depois que elas foram embora eu fiquei pensando, falei, gente, ela vai querer o bolo todinho, light, diet, enfim, eu achei engraçado trocar a farinha de trigo e tal. Aí eu liguei pra elas e aí foi muito bom, porque ela me passou o que ela tá consumindo, açúcar fit, leite condensado light, não sei o que, diet, essas coisas. Então o bolo que ela queria era o bolo fit, entendeu? Aí eu falei, ah não, mas é fácil. Ó, eu já fiz já bolo zero lactose, eu já fiz bolo integral. Aí eu falei, ah, mas aí é fácil, né, então vamos lá, é só pegar tudo, ela escolheu o sabor, ela queria, ela quis, né, uma camada de coco com ameixa e outra de abacaxi. Aí foi fácil, só foi do meu jeito. Mas se você quiser ver, e se esse vídeo for te servir, e se você quiser que eu volte com o vídeo de bolo no pote, diet, light, integral ou fit, é só você deixar bastante like, eu vou entender que você tá querendo me ajudar, que você tá torcendo por mim, tá bom? Então vamos lá, eu só sei, posso adiantar pra vocês, que hoje ela vem trazer aqui a tábua aqui em casa. Isso tem o que, eu entreguei pro Jack de hoje, o bolo foi sábado, hoje é quinta-feira. Ela vem entregar a tábua aqui e falou assim, que todos amaram. Teve gente do Rio de Janeiro levando pro Rio de Janeiro, cada um queria um pedacinho, então isso é muito bom pra mim, tá? Gente, eu não sou a entendida de light, diet, eu só sei o que a cliente me mandou. Qual a marca que ela usa e qual o produto. Vamos para o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e vai desculpando aí a cara feia da pessoa, tá bom? Primeira coisa que vamos fazer é apresentar pra vocês os ingredientes e mostrar onde foi trocado o quê e o quê, tá? Então nosso açúcar foi trocado pelo açúcar união fit. Nosso leite desnatado. Nossa farinha de trigo integral. Aqui é normal, né? Uma pitadinha de sal, fermento e a baunilha. Simples, eu vou começar pelos ovos, eu vou deixar bater bastante, de 5 a 6 a 10 minutinhos. Bateu, ficou fofo assim, cresceu de volume, a gente coloca baunilha, depois a gente coloca o leite, aí a gente diminui a batedeira, a velocidade da batedeira. Aí a gente coloca, depois do leite, o açúcar, aos poucos, colherada de açúcar, aquela colher grande, né gente? Feito isso, a gente vai colocar agora a farinha de trigo integral peneirada. Mas na peneira fica a parte mais grossinha da farinha integral. Você devolve pra batedeira novamente, tá bom? Terminei de colocar toda a farinha, eu vou raspar na lateral, trazendo pro meio e o fundo também. Porque esse fundo é danado ficar parado, e aí por último ele acaba afundando o bolo, solando o bolo. Ah tá, já vou colocar aqui agora, nosso fermento. E eu dou uma leve misturadinha aqui, pra não ter o perigo dele criar aquelas bolinhas, tá? Ó, já ajudo. E também a gente não bater muito a nossa farinha. Aí é aquela mesma coisa, liga, falta 3 segundos, para, mexe lateral, pegando o fundo e a nossa massa está pronta. Eu vou colocar em duas vasilhas, do mesmo jeito que eu faço a outra. Uma eu vou cortar, uma eu coloco um pouquinho mais da massa. Bom. Forno pré-aquecido, as vasilhas com papel manteiga no fundo. Uma eu vou colocar em quantidade maior, a outra eu vou colocar em quantidade menor. A quantidade maior eu vou abrir o meio, então assim eu vou rechear o nosso bolo, tá? Olha aqui, metade da forma, e a forma quase cheia, tá vendo? Forno pré-aquecido. Trinta, trinta, ó, trinta e cinco, quarenta minutos, tá? É, então meus amores, vamos lá pra parte um dos recheios. Bom, aqui eu uso coco, tá vendo? Esse coco é maravilhoso, porém a gente não vai usar ele, porque ele tem açúcar. Eu comprei um coco. Como que eu vou usar açúcar, se é meu leite condensado é light, meu creme de leite é light. Então, aqui, tá vendo? Eu vou usar coco sem açúcar. Na verdade eu tô em dúvida a quantidade, mas a receita é essa aí, tá? Eu não sei se eu vou fazer duas camadas de recheio de mexer com coco e um de abacaxi ou um de cada. Por quê? Como o modelo da torta vai ser só na lateral, coladinha, paçoca, então ela não tem aquele pouco de volume, entendeu? E, então eu tô vendo aqui, mas eu vou deixar na descrição. Simplesmente eu vou juntar todos eles, vou levar no fogo, mas nesse intervalo eu vou pensar aqui ainda com a quantidade que eu vou usar e eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, meus amores, não sou assim muito de manjar sobre essas coisas assim, mas eu trabalhei em casa que as pessoas só consumiam coisa diet e light. Então, vamos lá. Diet é sem açúcar, light sem gordura, entendeu? Então, dela é uma mistura de light, diet e integral. Fit! Eu decidi fazer só uma receita mesmo. Na hora da montagem do bolo, vou montar daqui a pouco, vou entregar amanhã cedo. Eu vou deixar passar a paçoca amanhã cedo. Mas, se eu terminar aqui, começar a montar e eu ver que ficou baixa, é o que eu falei, né? Como o bolo é um bolo, tipo, pelado e praticamente não vai nada na cobertura, ele pode ficar baixinho, mas ao mesmo tempo ele é um bolo que pode se tornar enjoativo, né? Então, eu não sei se eu vou fazer mais a camadinha bem fininha pra deixar um bolo mais alto, um bolo alto e apresentável. Mas, aí, se eu perceber que tá baixo, o que eu vou fazer? Eu faço um brigadeiro branco, juntando o creme de leite e o leite condensado. Depois eu junto nessa base aqui, porque o coco tá o suficiente. Não é interessante recheio com um montão de coco, fica aquele coco na boca, né? O recheio tá quase pronto já, de abacaxi. Ameixa eu já cozei com um pouquinho de água pra ficar macia. Eu comprei ameixa, o olho tá cara, né? Comprei ameixa sem caroço e cozinhei ela com um pouquinho de água e um pouquinho do adoçante. Não é pra adoçar tanto, não. É só pra dar uma adocicada. Do adoçante, não. Do açúcar light, tá? Então, meus amores, essa proporção minha aqui, ela é o quê? 4, 395 de leite condensado para 400, ou seja, duas caixinhas de creme de leite. Aí, eu esqueci que a lata, ela é 300, entendeu? Então, eu vou colocar mais um pouquinho de creme de leite. E o pouquinho que sobrar aqui, eu vou deixar pra usar no meu recheio de abacaxi também. Eu vou usar uma lata e metade, pra não ficar muito enjoativo o nosso doce. E outra coisa, eu não coloquei aqui uma pitadinha de sal, vou colocar agora, tá bom? Outra coisa, como a gente não vai ter aquela barreira de chantilly, então eu quero deixar ele mais denso, tá? Não sei se dá pra vocês perceberem na câmera, mas ele tá bem pesado e ele vai esfriar. Outra coisa, pra ele assentar bem, eu vou esperar ele só mornar pra montar o bolo, tá? Não vou deixar ele totalmente frio, frio, frio. Então, meus amores, nosso recheio de abacaxi. Vai ser esses ingredientes aqui, tá vendo? O leite condensado light e o leite desnatado. Simples, aqui tem duas gemas, eu coloquei um pouquinho de água e misturei pra sair o cheiro, né? Eu vi isso em algum lugar aí, acho que foi na Ana Maria Braga, peguei essa dica. Antes eu colocava a bauninha e achava que funcionava, e funcionava. Mas, gente, é dica, e aprender nunca é demais. E aqui eu vou pegar um pouquinho do leite pra dissolver o amido, junto tudo na panela e leva pra cozinhar. Começou a ferver, você conte aí, começou a ferver, você conte aí, 5 minutinhos, 6, enfim. Você vai perceber a hora que tiver cozido, tá? Desliga, coloca a baunilha, coloca na vasilha, cobre com plástico, deixa esfriar pra gente voltar e montar. Então, meus amores, nosso abacaxi, já mostrei aqui pra vocês, mas eu vou mostrar porque dessa vez agora a gente tá usando com o açúcar fit. Cortei o abacaxi em cubinho, uma colher, duas colheres, depende da acidez do seu morão, do seu abacaxi. Não precisa ficar muito doce, tá bom? Lembra pra cozinhar, misturando sempre, assaltar bastante água e ficar ele bem hidratado e pegar bastante sabor, bastante caramelização, que é o que a gente quer. Mas aqui no canal eu já tenho, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você ver, tá bom? Então, meus amores, a montagem, eu decidi montar nesse ar, pra ficar bem apertadinho, tá? E descansar, já que ele não vai ter chantilly por cima. A calda eu faço a mesma aqui do canal, porém eu fiz com o leite condensado light. E aí eu coloquei aqui embaixo a parte mais grossa, vou molhar, vou rechear. Eu quero que ele fique bem apertadinho, pra ser fácil, bom, fica bonito o acabamento e pra ser fácil também na hora de passar a paçoca e pra ficar bonito, né, gente? Então, o nosso recheio de coco, que ainda tá morro, não foi pra geladeira, ele vai agora, já no bolo montado. A textura dele é assim e engraçado que a cor é diferente também, gente, olha. Eu acho que por ser desnatado, light, enfim, ele é escuro, tá vendo? Pronto, eu simplesmente vou espalhar esse recheio aqui, camada do recheio de coco, agora eu vou pegar nossas ameixas e vou picar em cima, tá bom? Ela eu coloquei pra cozinhar com um pouquinho de água e um pouquinho do açúcar light. Nosso recheio de ameixas tá assim, agora eu vou colocar outra camada de pão de ló e repetir com o recheio de coco. Então, meus amores, acabei que eu não mostrei e não achei que é a parte do recheio de abacaxi. A gente fez aquele creme, esfriou, a gente bate a batedeira com creme de leite, igual aquele que tem aqui no canal. Depois eu junto o abacaxi que tá cozido e frio, tá bom? Agora aqui, eu só vou pegar um pouco do creme do abacaxi, só que sem abacaxi, e vou passar nele, tipo uma colinha, pra gente poder grudar. Mas como o vídeo tá longo, eu só vou passar e já volto com a cola grudadinha, bonitinha pra vocês. Então, meus amores, nosso bolito de paçoca ficou desse jeito, olha. Na imagem não mostra muito a altura dele não, mas ele é bem alto, gente. Tá? Ele tem 10 centímetros de altura, então é um bolo bem bonito, assim. E é isso. Ah, tá. Lá na casa dela... Eita, peraí. Lá na casa dela, ela vai colocar umas bandeirinhas em cima, bandeirolas, entendeu? E outra coisa, a foto do bolo, quem me escolheu foi a cliente, ela que mandou uma foto que ela levou na internet. É simplesmente um bolo coberto com paçoca e ela colocou umas bandeirinhas em cima. Então a bandeirinha ela mandou fazer, vai colocar na casa dela. Eu vou ver se ela consegue me mandar uma foto, que aí eu posto aqui pra vocês no final do vídeo, tá bom? Então foi isso, gente. Tá uma delícia. É... Como é que eu sei que tá uma delícia? Porque eu sei, né? Pera, acabei de degustar. Quando eu tirei a lateral, a fazer a lateral, gruda um pouquinho. Tá incrível, gente. Tá muito bom mesmo, tá? E aí, você acha que o vídeo te ajudou? Se sim, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Beijão, beijão. Tchau, tchau.